Pessoal, vamos falar aqui de blocos apoiados e suspensos, são as aplicações das leis de Newton. Quando nós falamos de blocos apoiados, nós estamos nos referindo à aplicação da lei de Newton aos MUV movimentos, os movimentos uniformemente variados, cuja aceleração vai ser não nula e a resultante também é não nula, já que eles estão em movimento. Aqui nós vamos ver sem atrito, ok? Nos corpos apoiados de massa M, num plano horizontal sem atrito, sujeito a uma força externa paralela ao plano, que lhe imprime uma aceleração. Olha o que nós temos. Temos a força igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Agora, quando temos um bloco com um ângulo, um ângulo alfa aqui, com horizontal, a situação muda. Vamos ver algumas situações aqui que nós temos. Vamos ver essa sequência, né? A aceleração, a força aqui tem um ângulo alfa, colocando a força no centro do bloco. A gente pode fazer a decomposição melhor, fica vertical, a componente vertical da força e a componente horizontal. Isolando essas duas componentes, colocando a força normal e peso, elas se opõem, se anulam, Então, o movimento é só na vertical, melhor dizendo, na horizontal. Então, a força resultante só vai ser fx. Então, os blocos de massa m se movem para a direita com a aceleração de intensidade A sob a ação de força fx, tal que, pela segunda lei de Newton, fx, que é a componente de x, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, fx é igual a cosseno de alfa vezes f. Então, considerando que aqui temos uma força com um certo ângulo. Então, basta fazer a componente em x, já que o movimento é horizontal. Aqui tem uma descrição das forças, o cosseno de alfa é fx sobre f. Então, fx vai ser f vezes cosseno de alfa. fx é a parcela útil da f, responsável pelo movimento horizontal, já que não existe atrito. fy seria relativa à parcela que f tenta levantar o bloco, mas ela tornando-o mais leve. Como o bloco de massa m não se move na vertical, as forças nessa direção devem se equilibrar e anular, como eu falei. n mais fy é igual a força peso. Então, a gente conclui aqui que n é igual a peso menos fy. Por isso, o bloco fica mais leve com n maior, quer dizer, com peso maior que a normal. Então, basicamente, a gente tem que a força componente x, horizontal, é que vai determinar o movimento de um bloco apoiado sem atrito. Quando nós temos aqui dois blocos, você pode basear na decomposição dos blocos, das forças nesses blocos. Temos uma força F aqui, e por ação e reação, você tem uma força contrária. E também essa força F tem uma aplicação no segundo corpo, no A e no B. Como o movimento é na horizontal, não colocamos as forças P e N que se anulam, pois o resultante nelas é nulo. Então, vamos analisar por um bloco. A força resultante no bloco A vai ser F menos essa força N. Ok? Pode chamar de outra força. Pode chamar de força FB. Isso é igual a massa vezes aceleração no corpo A. No bloco B, a força em B vai ser a massa vezes A, só que aqui vai ter uma força N que vai ser aplicada nela. Lembrando que essa força N pode ser FB também. A gente pode chamar com outra monenclatura. Como está aqui, F de R, RB. Pode ser F de A, B. A monenclatura não é tão importante. O importante é que você vai ter que resolver esse sistema de forças para chegar à solução. Olha, nós temos agora com a tração, uma força de tensão que se chama F. Então, temos aqui blocos de massa M e B unidos por um fio ideal. Num piso sem atrito. Você deslocando, né? Olha como é que fica a lei de ação e reação. A terceira lei de Newton está aqui indicada nesse corpo. E tem uma força puxando os dois corpos. Fazendo a decomposição de cada corpo, né? Das forças. Você no bloco B vai ser a força resultante. Vai ser a massa vezes a aceleração. Só que aqui você vai ter duas forças no bloco B, né? Uma que traciona o movimento e outra que se opõe. Então, essa força aí vermelho está puxando o corpo B e tem a tração que está dificultando. Então, fica F menos T, que vai ser a massa de B vezes A. Já no corpo A, é mais simples. Ele é o último aqui na fila, desses dois corpos, desses dois blocos. Então, a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Agora, quando um está, vamos dizer assim, em contato com o outro, né? Nós tivemos essa separação que nós mostramos agora, né? Quando os blocos estão suspensos, a situação muda pelo seguinte, né? Que aí vai exercer também uma força, a força peso no sistema. Um dos blocos está suspenso, então, a força peso, olha a composição aqui das forças. Aceleração nessa, né? Nesse sentido, ó. Né? Apenas na direção do movimento. Vamos... Do corpo A em direção B vai tracionando o movimento. Então, aqui você tem no corpo B a força peso e a força da tração. E quem está aplicando a força aqui é a tração no corpo B. Como não existe atleta, o sistema se move sempre no sentido horário, por menor que seja a massa MB. Então, a força nos cada bloco vai ser diferenciada pelo seguinte. A força no bloco... No bloco A, aqui embaixo, indicado, né? Vai ser a força resultante, né? Vai ser a massa em A, a massa de A vezes a aceleração. Só que, quem é a força resultante em A? Vai ser a tração. Então, a tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Seria a primeira equação. A segunda equação vai ser o bloco de B, que aí a força resultante vai ser a massa de B vezes A. Só que, no caso, a força resultante vai ser a força peso menos a tração. No corpo A, a tração era a força principal. No corpo B, a tração é a força no sentido contrário. E aí, você pode igualar, né? Trocando aí, força peso por massa de B vezes gravidade, menos T é igual a massa de B vezes A. E aí, é só resolver o sistema. Bom, resumo, né? A gente tem que, em blocos suspensos, né? A gente pode também ter outras situações, né? Como o rompimento do fio. Então, se quando o sistema tiver velocidade, o fio se romper sobre o bloco A, deixa de existir a força de tração. Então, a força resultante sobre ele se torna nula, o equilíbrio dinâmico. E, por inércia, ele segue o movimento retilíneo uniforme, pois não existe atrito, mantendo-se sempre constante a velocidade V, até se chocar com a polia. Então, é interessante quando há o rompimento do fio, né? E o corpo B, você tem aqui, com o fio rompido sobre o corpo B, deixa de existir a força de tração. E a força resultante sobre ele, fica apenas seu peso. Logo, né? Ele cai em queda livre com a aceleração igual à da gravidade. Então, as ideias principais seriam essas, pessoal. Vamos ver alguns exemplos. Bom, pessoal, temos essa questão para resolver. Eu já coloquei aqui as forças. No corpo A, temos apenas a tração. No corpo B, vamos ter a tração e a força do sistema, que, no caso aqui, 60 N. Então, no bloco A, a gente pode fazer aqui que força, a resultante no bloco A, vai ser a massa de A vezes a aceleração. Isso tudo vai ser igual à tração. Então, eu posso escrever, a partir do corpo de A, que a tração é igual à massa de A, que é 10 vezes a aceleração. Lembrando aqui, massa de A, 10. Massa de B é 20. Então, vamos fazer aqui B. B vai ser a força resultante de B. Vai ser... Nós vamos ter a tração menos a força, melhor dizendo, a força menos a tração. Então, nós temos que a força em B vai ser a massa de B vezes a aceleração, que vai ser 60 menos a tração. Então, eu posso fazer o quê? Eu já tenho... que a força de B... tenho essa equação aqui, né? e tenho duas equações. T é igual a 10 vezes A. Então, eu vou substituir, né? Então, massa de B é 20 quilos. que vezes a aceleração, que eu não tenho, 60 menos T. Mas T, a gente viu que é 10... 10 A. Então, aqui no primeiro membro, eu tenho 20 A. 20 A mais 10 A, 30 A. É igual a 60. Logo, A é... 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, a tração vai ser exatamente 10 vezes 2. 20 N. Que é a letra E. Ok, pessoal? Bom, pessoal, mais uma questão de blocos para a gente fazer aqui. Então, vocês têm que fazer a divisão dos blocos aqui, né? O bloco A. você vai manter apenas a tração aqui, né? Você tem a força resultante em A, vai ser a massa de A, vezes a aceleração. Só que aqui a gente sabe que a força que está movimentando aqui é a tração. Então, a tração vai ser a massa de A, 3 quilos, vezes a aceleração. Vou indicar aqui, ó. Aqui só tem a tração impulsionando o movimento. Então, aqui a gente já tem a primeira equação. Falta o bloco B. O bloco B, não. O bloco B tem a força peso, movimentando, ó. E tem a força peso. E tem a força peso. Aqui é um P. Vamos melhorar aqui. E a força da tração é no sentido contrário. isso tudo é a força resultante em B. Vamos aqui, parte de cima aqui, pegar mais espaço. Então, a gente quer achar a aceleração, né? Na letra A, a gente já tem uma fórmula aqui. Na letra A, não. Melhor dizer, no bloco A. E no bloco B, vamos substituir os valores, né? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade menos a tração. A tração, já sei que é 3A. Igual a força resultante em B. Vai ser a massa de B vezes a aceleração. Bom, essa primeira massa aqui também é do corpo de B, né? Porque é a força peso. Essa força peso aqui embaixo, está aqui em cima. A massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 1 kg. A gravidade está indicada no problema 10. Menos 3A igual a massa de B novamente, que é 1 vezes A. Então, a gente pode trazer o menos 3A para o segundo membro. Vai ficar 10 no primeiro membro. 1 mais o 3A, 4A. Logo, a aceleração do sistema, né? 10 dividido por 4. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí nós temos que achar a tração. A tração, tanto faz aqui. Olha o esquema aqui em cima. Ela é igual no corpo A e no corpo B, né? É a mesma força. Por lei de ação e reação, elas são iguais. Então, a tração vai ser 3 vezes 2,5. Então, isso aqui vai dar 7,5 newtons. Então, a solução é que a tração, né? Nós queremos achar a aceleração e a tração. A força de tração é 7,5 e a aceleração 2,5 finalizando essa questão. Bom, pessoal, aqui temos as referências e imagens dessa apresentação. São do site Física e Vestibular do professor Francisco. Ok, pessoal? a Física e Vestibular